Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma grande entrevista, eu só vou suportá-la no Música. E agora, temos o prazer de entrevistar o grupo Crazy of Music. Vamos estar na entrevista, tenho certeza. Então, muito boa tarde, Crazy. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tá bom, graças a Deus, calma. Já esteve aqui a confundir, quem? Reply, Aragorn. Quando começaram a fazer música? Olha lá, acho que vem aí desde 2006, 2007. Teve alguma inspiração, alguém de casa? Olha lá, por incrível que pareça, na minha família não conhece alguém assim, bem focado em música. E acho que a inspiração, a vontade da música veio pelo fato de ouvirmos muita música, independentemente dos estilos. E aí nos apaixonamos pelo rap. Ok. E Crazy of Music por quê? Crazy of Music. É um nome muito sugestivo. Nós ficamos com Crazy of Music. A partir do momento em que começamos a fazer a música, temos que dar um nome ao grupo, né? Ou à dupla, nesse caso. Já decidimos Crazy of Music pela nossa forma de fazer rap. Nós somos muito, muito espontâneos, achamos assim. Nós somos muito espontâneos. E temos mesmo assim músicas, porque a partir do momento em que o pessoal começou a ouvir, de exemplo, vocês são crazy, vocês... É, são loucos, músicas assim, e aí. Então, é pá, fomos Crazy of Music por causa do jeito de fazer a música, e aí. Ok, sei que são do Jumbo, como é que lá recebem as outras músicas? Tchau, tchau. E aí, lá, recebem muito bem, lá desde o princípio que começámos a fazer música. Receberam-nos bem, as shows apoiam. Amigos que, como toda banda, tem os que não curtem muito, curtem um pouco, tem os que curtem muito. Existe, mas o feedback tem sido positivo, principalmente nos últimos tempos. Tem sido muito positivo pelo pessoal lá do Jumbo, em que eu mando um grande abraço a todo mundo de lá, e não só. E os projetos, como é que vão? Os projetos estão a correr bem. O ano passado tiramos mais uma mixtape. Este ano, estamos a terminar a nossa EP, que é intitulada Nós Contra o Mundo. Já temos quase todas as músicas feitas. E estamos só já a projetar os vídeos. E assim que a TV é pronta, a gente anuncia e tiramos. E já não vai ser mais de uma forma digital, como foi o ano passado. Este ano, vamos trabalhar mesmo em um projeto físico. Há alguma participação especial na vossa mixtape? Alguém queira mencionar? Na nossa mixtape, na mixtape passada, teve participação do Bravo SM, teve do Mr. Yod, que a maior parte das músicas foram produção do Jesse Bau, já que eu mando também, aí o Rala. E já teve muitas participações. Agora, na EP deste ano, na EP deste ano, temos a participação do Pereira. Já temos a participação do Pereira numa das músicas. Há um puto também, que é o Nery, que fez um coro muito dobro de uma das músicas promocionais nossas, que isso é só nosso. A música já está aí a rolar nas redes sociais. Os rappers são muito de ser próprios, não gostam de ter outras identidades. Se os convidassem para fazer outro estilo, você diria? Olha, não sei, mas isso dependeria muito do estilo em que me convidassem para fazer. Olha, não acredito que eu faria, mas isso depende muito também da dimensão em que as pessoas querem atingir. Estás a ver? E é porque eu não vou, porque no rap eu tenho os meus princípios, eu não vou free dizer isso, né? Os meus princípios para cantar uma música que, estás a ver, que não atinge as barreiras e não sei o quê. E é só para fazer um Gerozu, que vai ser algo que eu vou estar a sacrificar dentro do movimento hip hop. Então, acho que tem que ser algo muito, muito, muito sério, mano. Mas não sei se eu aceitaria ainda. Mano, vamos lá estar aqui a vender o peixe. Se quiserem mais saber do grupo, onde é que a gente vos encontra? Redes sociais, número de telefone. Se quiser saber mais sobre a Craze of Music, pode ir para a nossa página no Facebook, que é mesmo Craze of Music com Kappa. Craze of Music com Kappa, Music com Z Kappa, no fim. E aí pode ir para a minha página pessoal, que é Teomo Teixeira, ou para a página do meu irmão, que é Celso Teixeira. Ou pode ir também para o YouTube, é só para o Craze of Music que vai aparecer as músicas nossas, videoclipes que nós já gravamos. E aí, o trabalho está aí. Geralmente os rappers têm muita fria, são bons, assim, freestyle. Quem começa? Para dar aqui um cheirinho. Ah, pode ser, pode ser. Há umas linhas assim básicas. Depois daí vou querer fazer o meu. Não, sem problemas. Eu estou pousado na escama, aqui no Hanga Music. Replay, vocês sabem que eu sou Craze of Music. E eu penetro, eu entro, eu vos rebento. Já sabes que eu estou atento com niggas no movimento. Não faço isso só por love. Faço por cash. Não, niggas, não se mexe no doce desse, niggas. Ninguém aquece, nem mexe na minha paca. E não brinca, esquece, niggas, porque eu sou guardia. E eu concentro, faço tudo. Eu sou da madeira, niggas, eu sou do jumbo. Representa o meu black em qualquer sítio que eu tiver. Tu não estás a ver, nem estás a galar, nem vais entender. Porque eu sou tão à frente que nem tens como recuar. Eu dou dois passos, tu nem sabes como me encontrar. E aí, assim, man. E aí, a coisa básica aí. Angle Music é o canal. Isso é o vosso boy, Aragon. Crazy of Music na cena, niggas, vai levantar o som. Isso não é brincadeira, isso é freestyle de momento. Entro nessas, niggas, dou rasteira com o meu movimento. Isso é talento nato, acredita no que eu faço. Tô aqui e todo mundo já ganhei meu espaço. Angle Music vai lançar mais uma entrevista com esses boys crazy. Nessa bolsa vista. Acredita que eu faço isso de verdade. Isso é freestyle, garanto, é capacidade. Niggas não entendem quando niggas tá a batar. Quando niggas faz freestyle é para dropar. Tchê, e aí, olha, muito obrigado. Crazy of Music. Eu sou o vosso boy. Os paulos já sabem, muito obrigado. Tchê, tchê, obrigado a nós. Obrigado. Valeu de vista. E é só deixar o nosso contacto. O nosso contacto pra todo tipo de evento. Que seja evento sério, sério. É o 912. 13-04-77. É o 912-13-04-79. Isso é para todo tipo de eventos, shows e outras, etc. Que seja sério e tem a ver com o que nós gostamos. É, obrigado. Ok, já sabeis, foi mais uma grande entrevista hoje. Angle Music, a casa de todos. Ou melhor, de Angola para o mundo. Muito, mas muito obrigado. Obrigado a nós. Que eu sou a pessoa que ilumina a vossa carreira, é? Obrigado. Angle Music também. Até já. De Angola para o mundo. Nós somos Scrains of Music. Estamos com Angle Music. De Angola para o mundo. Comagão é um сразу, o mundo. Vamos aí. Vamos lá.